oi oi pessoal aqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal este vídeo de hoje vai ser muito muito rápido ok e porquê? porque basicamente vim aqui falar acerca das intros porquê acerca das intros? como vocês sabem eu tenho uma intro digamos deixa-me cá ver onde é que eu encontro a intro acho que está aqui não está aqui martinez não está aqui portanto mas pronto vocês conhecem a minha intro que eu tinha deixa-me só vir aqui por exemplo vá posso ir aqui a este vídeo na boa pronto isto é da curse como vocês podem estar aqui a ver isto é da curse pronto é esta a intro que eu tinha antes ok pronto era esta a intro que eu tinha ok pessoal basicamente o que é que vai acontecer não sei se vocês sabem qual é que é a minha intro mais curta porque eu tinha duas intros ok tinha esta intro e tinha uma outra intro vou-vos mostrar aqui nesta que é esta intro ok é a minha intro mais curta ou seja a partir de agora todos os vídeos vão ter esta intro mais curta deixando a outra intro de parte ok pronto basicamente porque disto como vocês sabem eu agora associei-me a instant gaming associei-me tinha lá um link vá ou seja criei lá dizendo assim um perfil para mim porque vocês podem ir lá a instant gaming comprar os vossos jogos e se forem para o meu link ajudam a mim ok ajudam ao canal e basicamente isto eles tem uma intro tem umas imagens por no banner como vocês estão a ver aqui já atualizei já tinha a atualizar a semana passada mas pronto já atualizei agora temos aqui digamos assim as 4 parcerias do canal que é a improve gaming a Curse que é a network a Portugal play e a instant gaming pronto e o que é que aconteceu com isto ao ter muitas intros porque eu tinha a intro da Curse e tinha a minha intro acrescentar mais uma intro digamos assim o inicio do vídeo está a ficar já muito extenso ok então o que é que eu decidi fazer decidi reduzir digamos assim a minha intro ok como eu tinha duas intros tinha a minha intro maior e tinha a minha intro mais curta eu decidi retirar a minha intro maior e pôr a intro mais curta agora em todos os vídeos ok a partir de agora vamos ter sempre 3 intros o instant gaming a Curse e a minha intro ok claro que depois pode mudar digamos assim para o fim uma ou digamos duas para o fim ou seja da Curse e da instant gaming para o fim não sei depois irei logo estudar digamos assim essa questão mas pronto é só para vos informar disto porque vocês como sabem eu gosto sempre de informar tudo acerca do canal sai de uma parceria entre uma parceria aconteceu isto aconteceu aquilo eu gosto de desinformar porque é assim o canal sou eu que criou o conteúdo mas são vocês que o veem ok para vocês não estarem embaralhados então eu decidi sempre fazer isto ok sempre vos informar de tudo o que aconteça acerca do canal ok portanto é mesmo só este digamos assim este videozinho a falar sobre isto não tenho mais nada digamos assim a acrescentar ok só para vos informar acerca desta questão das intros bem fica por aqui espero que tenham gostado para todos os vídeos tchau tchau